Eu vou contar pro meu pai Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é gritario, profissão é empresário O homem tá de estourar É o Coroa, boy Coroa, é o boy Que a sovinha que tá todo doido na cama de tos É o Coroa, boy Coroa, boy Que a sovinha fica todo doido na cama de tos Vou encher teu cu de bala Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é gritario, profissão é empresário O homem tá de estourar Se tu me mandar essa uma, eu te mando o campeonato no Mata Tudo que eu ganhei Vem aí pra mim AAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Tchau, tchau.